8º Leilão Produção Fazenda Elisa e Convidados Dia 10 de junho, domingo às 15 horas na Fazenda Elisa Rodovia MG 181, quilômetro 26, Riachinho, Minas Gerais Serão ofertados mil animais de corte para cria, recria e engorda Transmissão ao vivo, mcnleilhões.com Dia 10 de junho, domingo às 15 horas na Fazenda Elisa